Música Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eis o Deus que me salva, eu tenho confiança e nada tema Feliz os convidados para a ceia dos senhores, aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno em que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Momento da comunhão Você que nos acompanha através da Rede TV e da Rádio Capital Participe conosco deste momento sublime da nossa celebração Aos que estão acamados, sofrendo com alguma enfermidade Tenha fé, estamos em comunhão com você Abramos o nosso coração E vamos ao encontro de Cristo Que nos dá a sua vida Ao participarmos do sacramento do seu corpo e do seu sangue Aqui no santuário nos aproximemos com amor Cantemos Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele nasceia e se entrega Deus sem comida e bebida pra nos salvar E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Para lembrar-nos A morte e a cruz do Senhor Nós repetimos Como Ele fez Gestos, palavras Até que volte outra vez Quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Quando amanhecer O dia eterno a plena visão Ressurgiremos por crer Nesta vida escondida no pão Este banquete Este banquete Alimento Amor dos irmãos E nos prepara Na glória do céu Ele é a força Força na caminhada Na caminhada pra Deus E nos prepara Amor dos irmãos E nos prepara 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 Esta verdade Esta verdade Vai anunciar Apetite A toda a terra Com alegria cantar E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Resurgiremos porque Nesta vida escondida no pão E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Resurgiremos porque Nesta vida escondida no pão Antes da morte e ressurreição de Jesus Ele nasceia e se entregar Deus sem comida e bebida pra nos salvar E quando amanhecer O dia eterno a plena visão Resurgiremos porque Oremos Oremos Guardai ó Deus a vossa igreja Sob a vossa constante proteção Para que renovados pelos sacramentos Pascais Cheguemos a luz da ressurreição Por Cristo nosso Senhor Amém Na qualidade de Pároco e reitor Deste santuário De coração Quero desejar a cada um de vocês Uma feliz Páscoa Uma salva de palmas O amor venceu a morte Portanto nada de tristeza Mas sim alegria e paz Cristo venceu E o nosso desejo De todo o coração também Para o Sidney de Oliveira Da Ultra Farma Que patrocina A transmissão da missa Deste santuário E que atinge Tantas pessoas Por isso neste momento Também O nosso desejo De feliz Páscoa Por você que nos acompanha Todo domingo Aqui do nosso santuário Como o padre Damião falou Talvez tantas pessoas Acamadas Tristes Passando por momentos difíceis É momento de alegria Então eu convido A toda a comunidade Para bem forte Dizermos A todas as pessoas Que celebram conosco Uma feliz Páscoa Todos juntos Feliz Páscoa E podemos no dia de hoje Nós também E quem participou conosco Pela Rede TV Rádio Capital Dizer para todo mundo Que nós encontramos É dia de alegria Feliz Páscoa E que Deus abençoe a todos Amém Vamos acolher a imagem De São Judas Voltando para o centro Cantando Estendendo a nossa mão São Judas São Judas Consola Os pobres filhos teus Que esperam Suplicam A paz O amor de Deus São Judas Consola Os pobres Os pobres Filhos teus Que esperam Suplicam A paz O amor Rogamos-te, Patrono Vamos cantar bem bonito Rogamos-te, Patrono A tua intercessão Nas dores No abandono Nas penas Na aflição Amém.